Atenção, alunos e alunas de todo o meu Brasilzão! Hoje a aulinha é sobre um dos monstros épicos, o Arauto. Um grande objetivo que vai te ajudar a sair por Summoner's Rift destruindo estruturas. Eles nascem no covil que há entre a Rota do Topo e a Rota do Meio. Sim, eles, porque durante uma partida podemos ter dois Arautos. O primeiro dá o ar da graça logo aos 8 minutinhos de jogo. Já o segundo vem 6 minutos após a execução do primeiro. Aos 19 minutos e 50, o Arauto dá tchauzinho e cede vez ao Barão, outro grande objetivo. Mas esse bichão aí é assunto para o próximo vídeo. Os Arautos, após capturados, têm como grande objetivo, através das suas cabeçadas, a destruição de barricadas, torres, inibidores e até do Nexus. Nesse último aí rola até dancinha. Em grande parte, os Arautos são executados pelos caçadores das equipes. Para usufruir do bônus, é necessário pegar o olho, que fica ali mesmo no covil. Essa não é uma tarefa limitada a um determinado jogador. Qualquer membro da equipe pode pegá-lo. O importante mesmo é o time ter o olho sob sua posse. Por fim, uma dica rápida e importante da tia Rafa aqui. Se morrer, sem desespero, você não perde o bônus. Mas fique esperto no relógio, pois a partir do momento que pegar o olho, você terá 4 minutos para esmagá-lo. Ou seja, soltá-lo em algum lugar do mapa para dar a sua famigerada cabeçada. Permita-me gruntar? Fem da torre! 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 Tchau.